Olha só, a gente já tem uma resposta para essa bronca. A Polícia Militar informou que já determinou a intensificação do policiamento ostensivo e preventivo com o apoio da Rotam e choque na região de Cristalina. E se você quer participar do JBC, anote aí o nosso WhatsApp. 99631106. Mande pra gente sugestões de assuntos com fotos ou vídeos. A Secretaria de Saúde de Goiânia está alertando a população para um possível surto de conjuntivite. Fernando Dantas. Há três dias, Nicole tem sentido incômodo nos olhos. Por isso, a avó dela resolveu trazer a neta para uma consulta médica. O diagnóstico conjuntivite. O olho vermelho e ela croçando, bem irritada. A doença é altamente contagiosa e pode ser transmitida por meio viral ou bacteriana. Os sintomas principais são vermelhidão, coceira e ardência. Podem durar de cinco a dez dias. Segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde de Goiânia, 15 surtos intradomiciliares da doença já foram registrados na capital. São casos de pessoas da mesma família que pegaram conjuntivite. A Superintendente diz que a Secretaria de Saúde tem acompanhado os casos. Na sexta-feira, três unidades de saúde nos deram o alerta de que tinha aumentado o número de atendimentos por conjuntivite. Então, nós iniciamos no sábado e no domingo já o processo de investigação com coleta de material desses pacientes para a gente tentar identificar qual que é o agente causador. Este oftalmologista afirma que a prevenção é a principal forma de evitar novos surtos da doença. Sempre lavar as mãos, evitar de coçar o olho. Ah, o olho deu uma coçadinha? Evita de coçar o olho. Se por um acaso coçou, lava a mão. Para quê? Porque se for uma conjuntivite, ela acaba passando para as outras pessoas. Ele orienta ainda que caso a pessoa tenha os sintomas, que procure um especialista. Isso porque o tratamento pode ser diferente para cada paciente. Depende muito de qual tipo, qual a gravidade. Isso é importante, essa consulta com o oftalmologista.